Consegue imaginar ver as cores mais bonitas do mundo, mas através de um telefone? Pois é verdade, este dá para ver tudo e mais alguma coisa e uma tecnologia que nunca mais acaba. É o top dos tops. Vivemos com o telefone durante uns dias para nos habituarmos ao que ele é e estamos rendidos. E então hoje a gente vem aqui mostrar o que sabe. Uma coisa que os homens têm muito é que vão de férias, tiram fotografias à fim do dia todo e não aparecem em nenhuma. E com este smartphone não. Isto é uma maravilha deste telefone, vou-te explicar. Queres ver a fotografia? Vamos ver. Espera. Ficou o Manel que está a filmar-nos e ficámos nós as duas. Mostra-me lá o teu telefone. Este é qual? Este é o S3. É o S3. Estás muito desatualizado. Desculpa lá, já tenho o S4. Isto deteta a iris. Ok, desbloqueia com isso. Espera, é muito melhor do que isso. Comanda o ecrã com os olhos. E eu disse, ah, está bem. Não, não, é sério. Comanda o ecrã com os olhos. Estás a ver um filme, se olhas para o lado, automaticamente o filme para. Play. Parou. Espetáculo. Está sério. E agora ando para cima. Isto parece James Bond, daquelas tecnologias do que o... O que é que achas que ainda pode haver mais de tecnologia num telefone? Fazer raio-x, caso de magoes. Boa. Pode estar na neve. Tecografias. Olha. Ter aplicações de biquinis diferentes também. Olha. Olha.